60% dos casos de denúncias nas rodovias federais informados ao Departamento de Infraestrutura de Transportes, DENIT, pelo celular já foram solucionados. Os principais defeitos registrados são buracos e animais na pista. O aplicativo para smartphone pode ser usado de graça por quem tem celulares no sistema iOS e Android. Ele ajuda na manutenção das estradas. É possível comunicar se houver problemas na rodovia, como animais na pista. Basta clicar no ícone correspondente e enviar a ocorrência ao DENIT. Se o celular tiver GPS, a localização é enviada de forma automática e é possível ainda informar manualmente. Desde o lançamento, o aplicativo já recebeu mais de 4.500 notificações sobre a qualidade das rodovias federais em todo o país. O prazo para que as notificações sejam solucionadas é de 3 dias úteis. Os estados com o maior número de informações enviadas pelos usuários foram Rio de Janeiro, Amapá e Bahia. Se quiser, pode também enviar uma foto sobre a ocorrência pelo aplicativo. A ouvidoria do DENIT analisa a informação e avisa a empresa de engenharia para solucionar o problema.